Descobrindo o Vaticano Os moradores do Vaticano O dia começa com a colheita de tomates na horta Não é uma horta qualquer Está no terreno do Vaticano Quem cultiva os tomates são os funcionários do Vaticano Enquanto isso, na sacristia da Basílica de São Pedro Os padres preparam-se para celebrar a missa na Basílica Provindos de diferentes partes do mundo Eles apressam-se São ajudantes especiais Pois moro no Vaticano No internato Alto Seminário Espiritual Chamado de pré-seminário Santo Pio X Estou no pré-seminário desde 1999 Vim para o jubileu do ano 2000 Pois procuravam-se meninos para servir na missa da Basílica de São Pedro Por ocasião do jubileu Os meus pais viram no jornal uma informação sobre o pré-seminário E perguntaram se não queria vir Foi uma decisão difícil Mas vim, pois quero viver essa experiência Cheguei aqui no verão de 2004 Com três amigos da minha cidade Para um estágio de verão Todos os anos há estágios de 20 dias Com o objetivo de adquirir a experiência O reitor perguntou se eu queria ficar Decidi e aqui estou Não se espera dos meninos que cada um deles se torne padre Recebem ajuda no processo de discernimento da sua vocação Mesmo os mais velhos são muito jovens Gosto disto aqui Não é somente o serviço na Basílica Perto do Papa Mas morar no pré-seminário Significa viver em comunidade Estar com os meus amigos e colegas Estou em Roma há quatro anos A minha família vive aqui Queria então entrar para algum seminário Para ver como se vive Desde o princípio eu queria ser padre Esse período aqui ajuda-me a tomar decisão Se Deus quiser, serei padre Mas preciso de me convencer Que é uma vocação verdadeira Se essa vocação É somente aqui Preciso sentir a vocação No meu coração e na minha mente Se ouvir essa vocação Serei padre Se não, não serei Queria ficar aqui por muito tempo Até quando crescer Magda Reddy Começa o dia passando ferro O seu marido Marcel Cabo da guarda suíça Já iniciou o serviço No portal de bronze Que conduz às escadas reais Ambos moram no Vaticano Como esposa do guarda Tenho algumas responsabilidades O traje de um guarda Conhecido em todo o mundo Está cheio de detalhes Preparar o meu marido Toma tempo Mais do que Se não fosse um guarda Somente no vestir Abotar a roupa Ou segurar as peças Pois o traje possui muitos elementos Leva muito tempo Levando aqui todos os dias Sinto-me mulher de soldado Quando ele põe o traje E abotoa a espada Despede-se e beija-me Cuidando para não me ferir Com um capacete É realmente uma vida Rara e original O dia no Vaticano Começa bem A estação do comboio Atrás da basílica Prepara-se para a chegada Do comboio A estação do Vaticano Com dois carris principais Dois laterais Um túnel de 60 metros De comprimento Que serve para manobrar Os comboios Dos carris principais Para os laterais Onde as carruagens Esperam Pela descarrega A estação Através das portas de aço Que cercam o Vaticano É ligada A estação de São Pedro Que liga A primeira estação As vias ferras Da Itália e Europa O começo desta estação Teve a base No artigo 6 Do tratado de Latrão Passou um ano Desde quando os trabalhadores Começaram os primeiros trabalhos Até o momento Quando a estação E a linha de comboio Foram inauguradas Foi construído Um viaduto Perto da estação São Pedro Mas para construir Os carris E o prédio Foram feitos Aterros E muros de resistência Somente a construção Do prédio Que lembra Um palácio Com salas de marmo E portal E a infraestrutura Exigiram Perfeita organização Do trabalho E pessoal Altamente especializado O Papa Pio XI Acompanhou de perto Os trabalhos Da construção Em visita A construção Num dia Quando ao lado Da imensidão De Andaime Surgia a sua silhueta O Papa exclamou É a estação Mais bonita Do mundo A estação Do Vaticano Como outras tantas Devagar vai perdendo O sentido O transporte De cargas É feito Por via rodoviária O movimento De passageiros Praticamente Não existe O belo prédio Tornou-se loja De artigos domésticos Para os funcionários Do Vaticano Mas às vezes A estação Ganha vida Eis os motoristas Dos comboios italianos Que vêm para a audiência De quarta-feira Na praça de São Pedro Como hoje Chove em Roma Os motoristas Vão de guarda-chuvas Para a praça De São Pedro Onde esperam O Papa Depois das 10 horas No portal Dos sinos De prata Surge uma silhueta Vestida De branco Num carro branco Cercado Pelos guardas suíços Aplausos 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 É uma escola particular de alto nível. Os estudantes precisam relaxar às vezes. Aqui não podemos fazer confusão. Pode acontecer de quebrarmos algo ou fazer mal a alguém. Não podemos fazer coisas ruins porque estamos aqui. Os padres, no entanto, não são muito severos. Aqui a disciplina é como no exército. Temos horas para tudo, quando fazemos as mesmas coisas. Não fazemos o que queremos, a Venegrup precisa ser organizada. Parece que para manter a disciplina no grupo de meninos, é preciso organizar o dia. Aqui a vida é muito regular. Todos os dias fazemos as mesmas coisas, nas mesmas horas. De manhã temos escola, servimos na missa, estudamos à tarde, sempre com hora marcada. Às vezes, a disciplina é difícil, mas em certos momentos, organiza e facilita a vida em grupo no pré-seminário, assim como ajuda fora dele. Os moradores do Vaticano têm disposição sobre mercados chamados Anone, que oferecem mercadorias mais baratas que em Roma. Mesmo assim, Magda prefere fazer compras na feira. Os preços do Vaticano têm um encanto. São isentos do IVA. Os preços não são a única vantagem. Existem as desvantagens. Para mim, morar no Vaticano é como um sonho. Quando acordo todos os dias, sinto-me como se fosse uma heroína de um conto de fadas, longe da realidade do século XXI. Viver aqui no Vaticano também é um sacrifício para mim, que gosto de roupas da moda. No verão, em Roma, faz em torno de 40 graus. Eu gostaria de vestir-me como as meninas de 20 anos, e não posso, pois os braços e joelhos precisam estar sempre cobertos. Todo vestuário é adaptado ao ritmo Vaticano. Apesar disso, viver aqui é um grande privilégio. Voltando para casa, vemos câmaras por todos os lados. Todo o tempo estamos a ser observados. Às vezes, sendo espontânea, atira-me ao pescoço do meu marido quando ele volta de Roma. Ele diz-me discretamente, para com isso, olha as câmaras. Precisamos lembrar que os guardas em serviço estão de vigilância. Como esposa que fica em casa, preocupa-me com o meu marido. Todos os dias, olho pela janela, quando ele sai, e vejo entre as pessoas na rua. Penso, que bom, meu marido vai para o serviço. Não penso com medo, mas com honra. É uma grande honra para ele, servir ao Papa, e se for preciso, dará a sua própria vida por ele. Ele diz-se estar preparado para o fazer. Todos da Guarda Suíça juram dar a vida pelo Papa atual e o sucessor. Dessa forma, estão em uma posição de honra. Ao pé de um dos montes, encontra-se a fonte da Praça del Forno, porque aqui se encontrava a padaria do Vaticano. Atualmente, encontra-se aqui a loja de flores. Para uns, é somente depósito de imóveis e artigos de decoração de interiores. Para outros, é um lugar onde se encontram o passado e o futuro. A loja de flores faz parte do Instituto da Administração e realiza duas funções. Uma delas é o preparo das celebrações do Papa, como missas, audiências, e outras, como a Semana Santa e o Natal. A segunda função é a conservação dos móveis, que fazem parte do departamento de administração fornecidos para o apartamento real e o apartamento privado do Papa. Aproveitamos a ausência do Papa e as estadias em Castelo Gandolfo, para restaurar os móveis do apartamento pessoal. Nesse momento, restauramos móveis, sofás e poltronas. Verificamos se os móveis estão em bom estado quando o Papa voltar. A loja de flores é um exemplo de sentido econômico reinante por aqui. Economia por aqui não é coisa nova. O Papa Pio XII, durante o seu pontificado, não deixou os marceneiros fazerem um novo trono, usava os dos seus antecessores. Agora está a ser restaurada a mesa de escritório de Bento XVI. Antigamente, nessa mesa trabalhava o Papa Pio IX, o primeiro Papa prisioneiro, testemunha do fim dos estados da igreja. Nos depósitos da loja de flores, testemunhamos o fim de um pontificado e começo de outro. Dois andares acima, na oficina de tapeçaria, as irmãs consertam e tecem o brasão de João Paulo II. Os tapetes são restaurados, enrolados e colocados nos depósitos. Pode ser que daqui a alguns dias, as irmãs preparem um brasão de Bento XVI. Cada Papa tem o seu brasão, que é usado em carimbos, documentos e papéis. Na oficina de molduras surge o novo brasão. Olhando para as oficinas da loja de flores, podemos ver o passar contínuo do tempo. O passar dos modificados e a eterna duração da capital apostólica. Dentro de instantes, na Basílica, inicia-se a missa da tarde. Como sempre, os ajudantes vão servir aos sacerdotes, muitos deles estrangeiros. Como eles podem fazer esse serviço? Se algum padre não fala italiano, falamos inglês. Se ele não fala inglês, a comunicação é por gesto. A maioria aqui fala italiano ou inglês. Se o padre é da Polônia, para mim é melhor, pois falo polaco. Michael leva vantagem. Conhece uma língua exótica, o polaco. Mas o que acontece se o padre é de mais longe? Dois anos atrás, veio um padre da China que não falava inglês. O entendimento foi difícil. Ele só falava chinês, uma língua estranha. Consegui comunicar-me por gesto, depois mostrei que ele teria que me acompanhar. No final, entendemos-nos. Na missa, acontecem muitas coisas. Alguns até, durante a humilha, adormecem de tédio. São momentos quando não se pode dormir, porque precisam preparar o incenso, entrar com as velas ou outros objetos litúrgicos. Seja como for, durante a humilha, alguns sentam e olham para o teto. Por exemplo, às vezes, quando temos muitos japoneses e chineses que vêm aqui e não são católicos, eles tomam a comunhão não sabendo de que se trata. Às vezes, precisamos correr atrás deles e pegar a comunhão. Perguntamos se são católicos ou não. Pequenos meninos são sempre pequenos meninos. Ainda que moram no Vaticano, sirvam na missa e joguem bola. Acompanham os turistas, servem ao Papa e procuram encontrar a sua vocação. Muitos serão padres, outros leigos. É uma pergunta que precisam responder por si mesmos. Desde pequeno, já pensava em ser padre. Reflito ainda mais agora, que é o último ano do ensino secundário. Estou quase convencido. É uma decisão difícil. Precisamos ter a certeza. O que é o último ano do ensino secundário. termina o dia de trabalho de Marshal Reddy. Ao contrário dos funcionários do Vaticano, vai precisar terminar o serviço na guarda e deixar o Vaticano. Um soldado reformado de 40 anos não precisa se preocupar com o futuro material. Será que a volta ao mundo, além do portal de bronze, será uma mudança de trabalho e moradia? Tenho um pouco de medo do dia em que o meu marido deixará a guarda ou completará 40 anos. Receberá a prestação de reforma e deixará o Vaticano. Às vezes, reflito sobre esse momento que pode chegar, surge uma angústia, um medo, será que eu vou gostar da nova realidade? Porque a atual realidade é somente um privilégio, sem comparação com a vida fora do Vaticano. Tenho contato com ela todos os dias, indo à universidade. Penso que será difícil mudar de vida, talvez em outro país ou continente, mas será com certeza interessante. Como é então o dia a dia no Vaticano? Será raro? Cheio de segredos? Diferente da vida no resto da Europa? Parece que a vida dos moradores do Vaticano é muito parecida com a nossa. revela uma grande transformação do que aconteceu com o papado na época moderna, ao longo da segunda metade do século. A CIDADE NOCHES A CIDADE NOCHES Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto